Eu queria levar o conhecimento da população de Divinópolis, que anda aí correndo um vídeo, dizendo que o município, ao invés de fazer uma ponte, uma nova ponte sobre o Rio de Piscirica, deveria terminar o viaduto da ferradura e o problema lá do acesso ao Duquitino, viaduto também. Mas agora eu queria levar o conhecimento desse vereador, que União, Estado e Município são entes federativos diferentes. O meu orçamento não pode entrar no orçamento do Estado. E essa obra lá da ferradura, tanto como a lá do Barco Ventino, é do Estado. Tentei fazer isso, mas juridicamente foi impedido, porque o município não poderia estar numa construção, que é de obrigação do Estado, já foi iniciada pelo Estado. Então, isso me possibilitou de terminar essa obra lá da ferradura. Mas eu quero levar o conhecimento desse vereador, que eu vou fazer, se Deus quiser, a ponte sobre o Rio de Piscirica ligando, ligando a Quinta das Palmeiras ao Realengo. Essa obra vai favorecer a 70 mil habitantes, que vão dar acesso ao hospital público e também a 494. Será um semi-anel, que ligará o Icaraí, o centro industrial, a ferradura, depois, atravessando o Rio de Piscirica, vai pegar o hospital regional e também dando acesso a 494. Então, isso aí é uma obra que eu quero fazer e, se Deus quiser, vai ser implantada ainda no meu mandato. Qualquer obra que seja implantada no município, ou seja o veaduto de Quintino, ou seja o da ferradura, com a da ponte, é tudo importante para o município. Então, cada um dentro da legalidade, dentro do que cada ente federativo pode fazer. O Estado começou a fazer a ferradura e começou a fazer a do Quintino, vai terminar. E eu, se Deus quiser, vou começar e terminar com o dinheiro do município, a nossa ponte aqui sobre o Rio de Piscirica.